Pode começar? Gente, bom dia! Aqui estamos nós novamente juntos para gravar a aula do sétimo ano. Capítulo 6, isso aqui está no capítulo 6, vou até deixar claro isso aqui, capítulo 6. Vamos trabalhar os números racionais, lembrando que esses números racionais é um tipo de conjunto bem amplo, infinito, claro, e ele abrange outros conjuntos. Por exemplo, o conjunto N, o conjunto Z, esses dois conjuntos vão estar embutidos nesse conjunto Q, certo? Inclusive, eu posso fazer o seguinte diagrama, só para vocês se lembrarem um pouquinho. O conjunto N é o conjunto dos números inteiros positivos. Aí vai ter o zero, o um, o dois, o três, o quatro, infinito, certo? Esse é o conjunto N, deixa eu botar aqui a letrinha para ficar com mais espaço. Ao redor desse conjunto N, aparece um conjunto maior, que é o conjunto dos números inteiros, que a gente chama de conjunto Z. Esse conjunto Z, além de ter os naturais dentro dele, por isso que eu estou botando um círculo dentro do outro, cada círculo representando um conjunto, então o conjunto N, ele está dentro do conjunto N, ele está contido no conjunto Z. E o conjunto Z, por sua vez, que é maior, ele contém o conjunto N. Então, você vai ter os inteiros positivos, que pertencem ao conjunto N, você vai ter. Além desses inteiros positivos, você tem também os inteiros negativos. Menos um, menos dois, menos três, menos quatro, menos cinco, por aí vai. Menos seis, menos sete. A gente sabe que são conjuntos infinitos, né? Então, e agora, em volta disso tudo, eu posso fazer o seguinte, vou até apagar aqui essa parte, para a gente ter mais espaço. Olha só. Vai surgir agora o conjunto Q, que é o conjunto bem mais amplo, que vai envolver todos esses. Vamos supor aqui, pronto. Então, esta aqui é a representação perfeita, que você vai entender que todo número natural é inteiro, e que todo número inteiro é racional, porque o conjunto dos números racionais, ele é bem mais amplo. Ele tem os inteiros positivos do conjunto N, ele tem os inteiros negativos, né? Que junto com os inteiros positivos, formam o conjunto Z. E, além disso, o conjunto Q é muito mais amplo, porque aí vai aparecer os números decimais, as gismas periódicas, as frações, né? Que eram elementos que não pertenciam nem ao conjunto N, nem ao conjunto Z. Vamos trabalhar com decimal, tipo, menos 0,6, menos seis décimos. Vamos trabalhar com frações, menos três quartos, menos o oitavo, menos três quintos, menos 0,25, 25, 25, isso daqui é uma dízima periódica, certo? Mais oito terços, entendeu? Então, olha só a variedade numérica que esse conjunto Q apresenta. Ele é muito amplo, ele contém todos os outros conjuntos que a gente já estudou até hoje, tanto o conjunto N, quanto o conjunto Z. O conjunto Q é bem mais amplo, porque ele vai abranger fração, decimal, dízima periódica, entendeu, gente? Coisas que não eram do conjunto N, nem tampouco do conjunto Z. Então, espero que vocês tenham entendido essa parte, né? Vendo o conjunto Q agora como um conjunto mais amplo, com maior variedade numérica, certo? E agora vamos seguir, né? Vamos ver como é que a gente representa, como é que a gente bota, por exemplo, numa reta, né? Numa reta, esses elementos, é o tipo de questão que eu gosto de cobrar, né? Além de ter que transformar a fração em decimal, decimal em fração, né? Tudo isso, né, faz parte do universo dos números racionais, que é justamente o conjunto Q, certo? Então, olha só, vamos lá. Vamos seguir aqui. Vamos seguir. E nós temos agora o seguinte, certo? Antes de representar na reta, o ideal seria que vocês lembrassem, né, de como é que se faz transformações. Como é que as transformações são feitas aqui. Por exemplo, eu tenho aqui o elemento menos o meio, tá? Ele tá na forma fracionária. Eu quero saber como é que ele fica na sua forma decimal. Gente, o tempo todo, quando a gente quer escrever um número em forma decimal, quando o denominador não é 10, nem 100, nem 1.000, né, nada disso, um número comum, você vai ter que dividir o numerador pelo denominador. Aí requer que vocês saibam fazer conto de divisão, com decimais, né, por aí vai. Menos o meio, como é que representa isso em decimal? Simplesmente você pega o numerador, que é, no caso, o 1, e eu vou esquecer o sinal por enquanto, e divide pelo denominador, que é 2. Então, você vai dividir 1 pelo 2. Olha só, 1 dividido por 2. 1 pra dividir por 2 é pouco, porque o número é menor que 2, né? Lera, gente? Então, como é pequeno, a gente bota 0 no quociente e uma vírgula. E aí a gente consegue colocar outro 0 aqui. Então, virou 10. 10 por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10, para 10 nada. Então, na verdade, esse meio vai ser menos meio. Não é isso, gente? Pronto. Essa é a representação da sinal desse número. E se fosse 3 quartos? Mais 3 quartos. Vamos agir da mesma forma. Vamos dividir o numerador pelo denominador. 3 dividido pelo 4. Novamente, o 3 menor que 4. Vamos lançar o 0 no quociente, a vírgula e outro 0 aqui no dividendo. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4 dá 28. 28 para 32, certo? E aí, eu quero continuar essa conta. Eu acho interessante que a gente faça essas contas até 3 casos decimais. Então, olha só, só temos 1 caso decimal. Vou continuar colocando 0 aqui à direita. 20 por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20 para 20. Nada. Então, pronto. Na verdade, 3 quartos é o mesmo que 0,75 ou 0,75 centésimos. Mais 0,75. Agora, claro, se fosse uma fração decimal, por exemplo, menos 4 milésimos. Aí, seria muito mais fácil, porque não temos que estar fazendo conta o tempo todo. Basta que a gente desloque a vírgula para a esquerda. Como é que a gente vai transformar isso? Eu tenho que dividir 4 por mil? Não necessariamente. Não tem necessidade. Basta que vocês façam o recuo das casas decimais. Por exemplo, menos 4. Você vai fazer assim. Você vai escrever o 4. Como aqui é mil, você vai contar 3 casas para a esquerda. É o mesmo que você dividir por mil. E dividir por mil, por 10 mil, por 100, não tem que estar fazendo conta. A gente tem que ser prático. A gente vai recolhar 3 casas. Então, olha aqui. 1, 2, 3. Aí, você bota a vírgula e esse zero acaba sendo um aparador de vírgula, né? Porque sempre que a gente conta as casas, que a gente põe a vírgula, a gente tem que botar esse zero, esse zero de apoio, né? Não esquecer que é um número negativo, né? Fica assim. Certo, gente? Eu tenho que falar, fazer isso, porque na hora de representar na reta, a gente vai ter que representar como decimal, que você vai saber justamente o intervalo. Aquela fração que virou um decimal vai estar colocada, né? Vai estar inserida nesse intervalo. A gente tem que saber, né? Por exemplo, aqui. Menos 25 centésimos. Outra fração, né? Um denominador aqui, 100. A gente sabe que a gente vai fazer praticamente a mesma coisa do mil, só que a gente vai contar no caso, já que é centésimo, a gente vai contar duas casas para a esquerda. Então, assim, ó, 25, a gente começa a contar aqui do final. Uma casa, duas casas. Aí, põe a vírgula, depois que conta as duas casas, e coloca o zero para segurar, né? Então, menos, não esquece de acrescentar o sinal de menos, que é um número negativo, né? Um número racional negativo. Menos 25 centésimos, certo? Então, tranquilo, é bom que você, qualquer dúvida, a gente tira depois. Mas, eu acho que ficou claro. Vamos fazer mais um exemplo, né? Porque eu gosto de fazer muitos exemplos. É, menos 7 meios. Menos 7 meios. Ora, menos 7 meios, eu vou simplesmente dividir o 7 pelo 2. Aí, é necessário a conta. Diferente quando o denominador for 100, 1.000, 10.000, que a gente não faz conta, a gente só desloca as casas, né? Mas, agora, não. Menos 7 meios, a gente vai ter que dividir o 7 pelo 2. 7 dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes 2, 6, para dar 7, 1. Continuando a conta, bota a vírgula. Um zero aqui. 10 por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10, para dar 10, nada. Então, menos 7 meios é o mesmo, que é menos 3 e meio. Certo, gente? Claro que pode ser uma dízima periódica também, né? Deixa eu fazer um exemplozinho. Que vai, de repente, resultar uma dízima. Vamos ver aqui. Menos 8 terços, né? Vamos dividir 8 pelo 3, gente? 8 dividido por 3. 8 por 3 vai dar 2. 2 vezes 3, 6, para 8, 2. Veja que não tem mais o que baixar. Você põe uma vírgula aqui e um zero aqui. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18, para 22. Mas aí eu quero continuar, porque eu disse que eu queria 3 casas depois da vírgula. Boto mais um zero. 20 por 3, 6 novamente. 6 vezes 3, 18, para 22. Mais um zero. 20 por 3, 6. 6 vezes 3, 18, para 22. Entenda. Olha só a repetição do 6. Isso quer dizer que o 6 é a parte periódica. Isso aí é uma dízima periódica. A gente bota as reticências. A gente bota assim, ó. Na verdade, a gente pode botar assim, ó. 2,666 e as reticências. Ou pode simplesmente colocar 2,6 e um tracinho em cima do 6. Esse traço em cima do 6 quer dizer que ele é periódico. Que ele está se repetindo infinitamente. Certo? Então, quando a gente faz a transformação de uma fração em um número decimal, a gente pode obter um decimal exato, como a gente encontrou aqui, ó. Decimal exato, decimal exato, né? Aqui também, hein? Todos esses são decimais exatos. Já no caso desse menos 8 terços, acabou ficando um número, uma dízima periódica. Inclusive, uma dízima periódica simples, porque depois da vírgula, o 6 se repete infinitamente e não tem mais nenhum outro elemento. Então, deixa eu botar aqui na frente, menos 2,666 reticências. Essa é a representação da fração menos 8 terços em sua forma de decimal. Certo, gente? E continuando, agora a gente tem... Vamos fazer o contrário primeiro, né? Eu estou já ansiosa para representar na reta, mas a gente só pode representar na reta depois que fizer todas as transformações. Então, aqui a gente transformou fração em um número de decimal. Vamos fazer o contrário. O contrário é muito mais simples, não tem tantos modelos, não tem tantas restrições. Então, vamos fazer o contrário, certo? Apagando aqui. Apagando aqui, vamos fazer o contrário. Vamos transformar, por exemplo, menos 1,22, que é um número racional em sua forma decimal. Vamos transformá-lo em fração. Simples demais. É o seguinte. Você desconsidera a vírgula. Esquece que essa vírgula existe aí. Vai ficar, então, menos 122. Quantas casas nós temos depois da vírgula? A gente tem duas casas depois da vírgula. Então, se são duas casas, a gente coloca no denominador 100. E olha que eu não vou nem pensar agora em simplificação da fração, né? Eu vou deixar normal, não vou buscar agora uma forma irredutível. Não vou simplificar, para que vocês entendam qual é a lógica da transformação. 0,235. Aqui, positivo. Como é que a gente faz? Novamente, a gente desconsidera vírgula. Vai ficar, então, 235 no numerador. 235. E quando a gente tem três casas decimais, a gente coloca mil. Mil aqui no denominador. Então, vai depender da quantidade de casas. Se tiver uma casa só, vai ser 10. Aqui, por exemplo, foram duas casas. 100. Aqui, nós temos três casas. Mil. E por aí vai. 1,0347. Aqui. Pronto. Eu vou botar os talbinhos aqui. Olha só. Vamos transformar esse decimal. Novamente, vamos esquecer essa vírgula. Por enquanto. Então, vai ficar 10.347. Porque você desconsidera vírgula. Mas aí, todo o número deve ser apanhado como um todo. Vai pegar o número inteiro. Então, 10.347. Vamos manter o sinal de menos aqui. E a gente sabe que nós temos uma, duas, três, quatro casas. Quatro casas. Isso quer dizer que aqui embaixo tem que ser 10.000. Certo? Pronto. Então, agora, finalmente, vamos para a representação da reta, que eu estou muito ansiosa que vocês saibam colocar, que vocês saibam posicionar o número numa reta, numa reta numérica. Certo? Vamos lá. Vamos aqui. Próxima prova. Próxima questão. Próxima. Vamos lá. Olha só. Eu quero que você marque o ponto A, uma reta, uma reta de número racional, né? Eu quero que você represente o ponto A, que vai ser menos cinco meios. Aí, você fica pensando, mas onde é que vai ser colocado esse menos cinco meios, né? Aí, a pessoa fica, às vezes, sem ter ideia de, né? De, fica vago. Tem gente que acha que vai ficar entre quatro e cinco, outros acham que vai ficar em menos quatro e menos cinco. Uns acham que vai ficar entre menos um e menos dois. Enfim, é uma loucura, né? Na verdade, para representar na reta, para posicionar direitinho na reta, você tem que estar com esse número racional na forma decimal, porque assim, na fração, é muito menos concreto para você entender onde é que vai localizar. Então, é o seguinte. Eu quero que marque na reta o ponto A, menos cinco meios, o ponto B, oito décimos, o ponto C, deixa eu ver aqui como é que eu quero do ponto C, o ponto C, vou querer menos, menos novamente, menos onze e meios. Pronto. Pronto. Vamos querer, vamos marcar essas retas, esses pontos na nossa reta, tá? Vamos desenhar a reta. Vamos desenhar a reta. Vamos botar os números inteiros nela, né? O conjunto Z, vamos botar aqui o zero, a direitos positivos, ó, um, dois, três, quatro, cinco. A esquerda os negativos, menos um, menos dois, menos três, menos quatro, menos cinco, vou botar aqui mais um pontinho, menos seis. Pronto. Deixa ela toda bonitinha. Parece que você está desenhando a reta dos números inteiros. Quando, na verdade, a gente vai encaixar esses outros pontos, que aí você vai perceber que se trata de uma reta de números racionais, não de números inteiros, né? Claro que os números inteiros também são racionais. Por isso que você tem que estar presentes aqui nessa reta. Vamos fazer primeiro o ponto A. De novo, está na fração. A gente não pode marcar na forma de fração, tá? Você pode até botar lá na forma da fração, mas para saber onde está localizado, você tem que fazer a transformação em decimal. Então, olha só. Menos cinco meses. Vamos dividir o cinco pelo dois. Aqui. Vamos dividir o cinco pelo dois. Cinco por dois vai dar três. Desculpe. Cinco por dois vai dar dois. Dois vezes dois, quatro. Para cinco, um. Aí não tem mais o que baixar. Ó, está vindo. Vamos ver aqui. Dez por dois dá cinco. Cinco vezes dois, dez. Para dez, nada. Olha só. Dois e meio. Então, como ele é negativo, ele é o mesmo que menos dois e meio. Porque agora você sabe onde está localizado. Se você tinha dúvida antes, enquanto ele estava de sua forma fracionária, agora você vai ter certeza. Menos cinco meios é o mesmo que menos dois e meio. Então, se é menos dois e meio, vai ficar localizado onde? Em que intervalo? Ora, entre menos dois e menos três. Exatamente no meio. Né? Então, aqui, ó. Digamos que seja aqui, ó. Certo? Aqui. Agora, vamos botar o ponto. Vamos botar. Você escolhe se você bota em decimal ou se você bota na própria fração que eu pedi, tá? Porque, na verdade, essa necessidade de transformar em decimal é para você saber onde você vai colocar. Você precisa saber onde vai colocar aquele número. Não pode ser em qualquer lugar, né? Tem que saber exatamente. Menos cinco meios é o mesmo que dois e meio. Dois vírgula cinco. Tem que estar posicionado entre menos dois e menos três. Mas aqui, ó. Vamos chamar isso de ponto A. E aqui, vamos botar, ó. Fica um pouquinho apertado. Deixa eu só diminuir aqui. Eu vou botar aqui menos cinco meios mesmo. Tá certo? Se quiser botar menos dois e meio, fique à vontade. A maneira de escrever na reta, tanto faz. Eu quero que você acerte a posição. O local onde aquele número tem que estar colocado, posicionado. Certo? O ponto B é que você fazer contra que já está em decimal. Ótimo. Olha só. Zero vírgula oito, oito décimos. Oito décimos, ele vai ser maior que zero e menor que um. Então, onde é a localização dele? Ora, entre zero e um. Quem tira oito décimos na questão, que vale um ponto, né? Poxa, está muito mais de que zero e um pouco menor que um inteiro, né? Então, oito décimos ficou assim. Vamos supor que aqui tenha vários tracinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Por exemplo, fica mais ou menos aqui, ó. Pronto. Ponto B, oito décimos. Certo? Deixa eu afastar só esse um, mas pra lá, pra não ficar tão colado. Certo? Vou circular aqui, botar o ponto, pra vocês entenderem onde eu coloquei. Espero que esteja dando pra ver direitinho. Certo? E vamos marcar agora o ponto C, que também é um ponto negativo. Novamente, né? Outra fração, que a gente vai transformá-la em decimal, pra descobrir a localização, esse ponto C. Menos onze e dez, vamos dividir o onze pelo dois. Dividindo o onze pelo dois. Cinco vezes dois, dez. Dez para onze, um. Né? A gente tem que evitar esse resto, né? Vamos continuar. Embora tenha acabado as casas, digamos assim, no dividendo, a gente vai botar um zero aqui, e um outro com uma vírgula aqui, um zero aqui. Dez por dois vai dar cinco. Cinco vezes dois, dez. Para dez, nada. A gente sabe que onze dividido por dois vai dar cinco e meio. Como no caso negativo, vai ser menos cinco e meio. Então, isso daqui é o mesmo, ó. Isso daqui é o mesmo, que é menos cinco e meio. E onde é que eu coloco? Onde é que eu vou colocar, inserir esse número, esse ponto, né? Nessa reta aqui. Simples assim, gente. Menos cinco e meio, vai ficar entre menos cinco e menos seis. Exatamente no meio. Aqui, eu vou botar aqui. Não sei. Eu vou botar a setinha aqui, vai ficar mais organizado, tá? Menos onze meios. Ou menos cinco vírgula cinco. Também está tudo ok, se quiserem fazer dessa forma. Certo, gente? Então, essa reta aqui, vocês vão ter que fazer, porque realmente tem que ser cobrado. Porque o aluno precisa ter ideia da localização, né? De certos pontos na reta dos números racionais, certo? Seguindo aqui. Aqui nós temos também a questão de módulo, que a gente viu com números inteiros. Então, a gente também tem aqui módulo de um número racional, tá? Módulo, módulo de um número racional. Lembrando que o módulo de um número é sempre ele positivo. Aquele módulo que aparece entre barras, qual é o módulo de menos um meio? O módulo de menos um meio vai ser um meio. É um número sem sinal, ou seja, ele vai ter sido positivo, porque sem sinal ele é positivo. Módulo de menos um vírgula quatro vai ser um vírgula quatro, certo? Módulo de mais três quintos vai ser três quintos. A gente viu isso com números inteiros, é uma coisa bem tranquila, módulo. Módulo, você vai perceber que é módulo porque ele vem entre barras. Então, você vem entre barras. Cuidado quando eu vou fugir, barras com parênteses, viu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando aparece em barras é porque está pedindo um módulo, né? Por exemplo, eu posso pedir até uma expressãozinha numérica com módulos, por exemplo. Módulo de mais um terço, mais módulo de menos quatro terços. menos módulo de menos um terço de novo. Como é que a gente resolveria isso aqui? Uma expressão com módulos. Muito simples, gente. A gente vai primeiro tirar do módulo, certo? O módulo de mais um terço é um terço. Aí, repete esse sinal que está ligando um módulo ao outro, que é mais. O módulo de menos quatro terços é quatro terços. Então, bota aqui quatro terços. Repete esse menos que está ligando um módulo ao outro novamente. E o módulo de menos um terço é um terço. Maravilha. Eu fiz aqui um exemplo simples, com denominadores iguais, para a gente resolver só a parte de cima. Então, a gente vai manter o denominador, já que eles são iguais. Repete esse três. A gente resolve em cima. Um mais quatro, cinco. Cinco menos um, quatro. Não é isso, gente? Então, a resposta dessa expressãozinha numérica aí é quatro terços, né? Uma expressãozinha numérica com módulos. Mais tarde, depois que eu explicar redução ao mesmo denominador, né? Mais na frente, a gente vai fazer depois esses módulos aqui com denominadores diferentes. Nesse caso, a gente terá que tirar o mc, certo? Para depois resolver a expressãozinha, certo? Mas é uma coisa simples. A gente já viu isso quando a gente estava em sala presencialmente. A gente viu que módulo é uma coisa bem tranquila. E como tinha também nos números inteiros? A questão de módulo. A gente está aqui trabalhando com os racionais, a questão do módulo. Mas vocês lembram que tinha também números opostos ou simétricos? Vamos fazer também aqui com os números racionais, certo? Simétricos. Vamos trabalhar agora com o oposto ou simétrico. Vamos descobrir qual é o oposto de certos números racionais. Por exemplo, qual é o oposto de menos um oitavo? O oposto é você trocar o sinal. Mais um oitavo, ou simplesmente um oitavo. Qual é o oposto de mais um décimo? O oposto de mais um décimo vai ser menos um décimo, certo? Qual é o oposto de menos três quintos? O oposto de menos três quintos vai ser mais três quintos, certo, gente? Então, a gente viu isso também na parte com números inteiros. Quando a gente estava trabalhando com o conjunto Z, a gente viu essa parte de oposto ou simétrico. Tranquilo, a gente só vai trocar o sinal, certo? Aí, às vezes, a gente brilha com o oposto do oposto, né? Que a gente vai fazer duas vezes. A gente vê o que é que vai dar depois que fizer duas vezes. O oposto do oposto simétrico. A gente viu isso, né? Em algumas aulas passadas, quando a gente estava trabalhando números inteiros. Mas o raciocínio aqui não muda, certo? O raciocínio não muda porque o número é racional. Mesmo porque os números inteiros também são racionais, né? Por exemplo, qual é o oposto do simétrico de quatro quintos? Qual é o oposto do simétrico de quatro quintos? Ora, ó, quatro quintos é quatro quintos positivo, certo? Então, eu estou perguntando o oposto do simétrico, que é a mesma coisa de o oposto do oposto. Você vai trocar o sinal duas vezes. Então, vamos lá. Vamos pegar primeiro o primeiro oposto. Qual é o oposto de mais quatro quintos? Menos quatro quintos. E o oposto disso? Mais quatro quintos. Então, o oposto do simétrico de quatro quintos vai ser o próprio, a resposta vai ser o próprio, quatro quintos. Por quê? Porque é como se você trocasse o sinal duas vezes, né? Porque apareceu o oposto do simétrico, que é o mesmo que o oposto do oposto. Então, você faz primeiro, vamos resolver primeiro o primeiro oposto. O primeiro oposto de quatro quintos é menos quatro quintos. E o simétrico de menos quatro quintos é mais quatro quintos. Acaba sendo o próprio número, certo? Então, toda vez que você tem uma sequência de palavras, de simétrico ou oposto, quando você tem quantidades pares, você vai ver que continua o mesmo. Se você tem quantidades ímpares, vai trocar o sinal de verdade, tá? Porque essa regra, o oposto de quatro quintos é menos quatro quintos. E o simétrico disso é mais quatro quintos. Então, você tem, é como se você tivesse a palavra oposto duas vezes. Então, a quantidade pa, duas vezes o quanto é pa. Portanto, mantém o mesmo sinal, certo? Mas se fosse o oposto do oposto do oposto, aí ele mudaria, seria menos quatro quintos. Então, isso aí você faz com tranquilidade, basta você ficar mudando o sinal a cada oposto que você conseguir ler ali na questão, certo? Então, gente, ó, eu vou acabar essa parte agora. A gente trabalhou módulo, a gente trabalhou números opostos ou simétricos. A gente viu a representação em decimal, a gente viu a representação em fração, a gente viu como localiza numa reta. Então, eu acho que esse primeiro pedaço vai estar tranquilo. A gente continua daqui a pouco, viu? Um abraço, até já.